Em Minas de hoje a gente vai conhecer comerciantes que há décadas servem comida típica na beira da estrada. Olha, às vezes as pessoas não dão muito valor nessas comidas servidas em beira de estrada, né? Eu fui num restaurante uma vez e tinha uma plaquinha escrita assim no restaurante. A família dona do restaurante também come aqui. Vocês entenderam? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é beira de estrada. O que é isso? Tem cada coisa maravilhosa que eu já passei. Vamos lá. Comidas de beira de estrada. Este é o tema do Achamos em Minas de hoje. Pão de queijo, pão com linguiça, tutu, frango com quiabo, rocambole, churrasco. São muitas as delícias que nós encontramos nesses restaurantes de beira de estrada. E hoje nós vamos fazer uma viagem por alguns desses tradicionais lugares que todo mundo ama. Bora viajar com a gente? E vamos começar nossa viagem por Três Corações, para conhecer um pouquinho da história da Venda do Chico. Uma parada que já tem mais de 24 anos de tradição, né, Matheus? Tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo jóia? É isso aí. Desde 1996. Pois é, como que essa história começou? É, como o próprio nome diz, né, Venda do Chico, começou como vendinha mesmo. Servindo cachaça, mortadela, pão com mortadela, linguiça, abrindo de tarde e fechando à noite. Depois de um ano, minha mãe resolveu abrir um restaurante, começar a servir só almoço. A minha mãe chegou um dia para o meu pai e falou assim, ó, Chico, não dá mais para ficar como venda. Passamos, fechamos aqui, era uma hora da manhã e não tivemos quase nada no caixa. A gente vai abrir restaurante a partir de amanhã. E o meu pai falou assim, você tá louco? Quem vai parar aqui? Ninguém vai parar no nosso restaurante, não. Ele falou assim, não, vai sim. E assim começou, a gente começou no outro dia a abrir como restaurante, servindo comida mineira. E dali em diante foi abrindo, hoje são sete lojas e estamos aí até hoje. Bacana. E quais são as especialidades da Venda do Chico? A gente serve frango com quiabo, frango com molho fardo, estelinho de porco com mandioca, linguiça e filete lápis. Esse é o almoço que a gente serve todos os dias. E agora vamos lá para Barbacena, conhecer um lugar que tem mais de 50 anos de tradição. O Rosilandes, que vai levar a gente ao Fortes, né? Tudo bem, Fortes? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. 50 anos na estrada é muita coisa, né? É verdade, já é um bom tempo já, né? Já deu para ter uma boa experiência aí do mercado, né? Até com tantas mudanças que a gente vem passando a cada dia, né? Sempre a gente buscando se adequar da melhor forma possível. O Rosilandes surgiu na década de 60, né? Surgiu também como uma venda, né? No início, o corte da venda eram as rosas, né? Que eram cultivadas aqui na região, na redondeza da rodovia, né? Em 69, eles inauguraram o primeiro ponto, né? Que seria a lanchonete, o restaurante e o poço de gasolina, né? Por volta de 76, sentiram a necessidade de ampliar, né? E sim, aumentar esse restaurante que no início era uma venda, né? Então, por volta de 76, passou a ser um restaurante também, além de lanchonete e restaurante. O corte até hoje é a comida mineira, né? Dentro das variedades que nós temos aí, o frango de diabo, o feijão de peiro, o pão de queijo, que é super valorizado, né? E abrangendo toda a gastronomia de modo geral, né? Uma gastronomia bem diversificada, com bastante variedade, né? Abrangendo alguns traços aí, o feijo da culinária italiana, da culinária francesa, para que a gente consiga atender todo o público em geral. Muito bom! Mas agora, vamos lá para o Ibirité conversar com o Guilherme Henrique, que há oito anos resolveu mudar radicalmente os rumos da sua vida. Formado em medicina veterinária, resolveu abrir um restaurante de beira de estrada. Se está dando certo, ele está feliz? Claro que sim, né? Ei, Guilherme, tudo bem? Tudo jóia, e você? Imagino que nesses oito anos, muitas pessoas passaram por aí, né? Muita gente, muita mesmo, né? Assim, tem muita gente ainda que não conhece o Estrada Velha, né? Mas assim, a gente já recebe muita gente, sabe? O empreendimento tem oito anos, aqui na cidade de Ibirité. E é bem familiar, então assim, a gente até coloca assim, família sem família, sabe? Porque a minha família, né? A gente, num espaço, numa casa de final de semana da minha família, minha avó cedeu para a gente estar construindo um restaurante. Minha mãe, ela sempre foi ter uma pousada, um hotel fazenda, e a gente começou pelo restaurante. Eu formei aproximadamente, tem uns seis anos, em medicina veterinária, e meu pai e minha mãe começaram, né? A erguer o empreendimento. Logo depois, eu comecei a ajudar também, e hoje eu assumi praticamente a administração. Eles ajudam também. E quais são as especialidades da Estrada Velha? A gente tem aproximadamente 50 opções quentes, além de salada e churrasco. Quem vem comer, né? A comida mineira, a gente tem, por exemplo, a parte mineira mesmo, né? Por exemplo, é... O fruto de feijão, a gente tem dobradinha, língua, a canjiquinha, a parte do quiabo, o angu, né? Uma polenta frita, isso a gente sempre tem. Por que que as nossas comidas de estrada são tão queridas, né? Que todo mundo adora parar na estrada, e todo mundo sempre tem o seu lugar preferido no meio do caminho, né, Matheus? É isso aí, né? Geralmente, quem tá viajando gosta de tirar um tempinho, dar uma relaxada, e procurar por paradas mais tradicionais, com mais confiança, e buscar aquilo que a região oferece, né? Que a culinária... A gente tá no sul de Minas, culinária mineira, que é um fraguinho, é um pão de queijo, que o nosso amigo aí falou, é uma luizinha. Então, eu acho que os viajantes procuram isso, né? Dar uma relaxada e procurar uma culinária bacana. O nosso restaurante também não pode muito, porque ele aí também, né? Igual ele comentou, o pão de queijo, que é super tradicional, o pão de queijo encheado com guiça, com queijo canastra, né? Pra gente valorizar os nossos produtos típicos da nossa região, né? Então, a gente sempre procura agregar isso nos nossos cartazes, né? Pra não valorizar. Legal. E o que que a comida de beira de estrada tem de especial, Matheus? Por que que ela é tão querida? A gente aqui traz uma receita que vem da minha avó. A nossa comida, a receita da minha avó, não mudou até hoje. A gente só acrescentou um prato desde 1996. Então, é a mesma comida desde sempre, de segunda a segunda. Então, eu acredito que o tempero hoje é o diferencial, né? Porque qualquer parada hoje na beirada da Rodolffina vende um pão de queijo, vende um arroz, vende um feijão, vende uma carne, vende uma carne de coco. Mas eu acho que a diferença está nos detalhes, né? No tempero, no cuidado, no tratamento dos clientes. E eu acredito bem nisso. Quando a gente atinge um patamar, a gente tem sempre que buscar inovações, mas manter a padronização, pra que a gente consiga atender os nossos clientes, né? Se ele passa aqui hoje, come pão de queijo, e volta daqui um mês, dois meses, ele consiga comer o mesmo pão de queijo, né? Então, eu acho que essa padronização e manter essas referências é sempre, nos ajuda muito. Na verdade, aqui, as pessoas ficam surpresas com o nosso atendimento, entendeu? Além da comida ter um gostinho, né? Assim, um sabor bem caseiro, o nosso atendimento é diferencial. A gente, assim, recebe muito feedback. Todo mundo fala, parece que a gente está na casa de vó, ou alguma coisa, por causa do atendimento. A gente trata o cliente, a gente sabe o nome do cliente, então acaba que, assim, é um diferencial gigante, nosso atendimento e sabor. E acredito também que as paradas da beira da rodovia representam bastante a culinária daquela região, seja aqui em Minas Gerais ou em outros estados pelo Brasil. Eu acredito que as paradas de beira de estrada são bem tradicionais. É isso mesmo, né? Essas paradas de beira de estrada realmente representam muito da nossa cultura. Bem, a gente está terminando por agora, viu, gente? Muito, muito, muito obrigado. Até a próxima. Tchau! E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui.